E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Júnior e nesse vídeo aqui, conforme prometido, vamos trazer 3 possíveis grupos do Corinthians na Libertadores 2022. Então, quem tiver chegado aí, já deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito, vamos lá! Então galerinha, é objetivo, né? Vamos lá, vamos trazer 3 grupos aí, possíveis grupos do Corinthians, os potes, os 4 potes do sorteio, a gente já sabe que são esses aí, né? Tem um vídeo falando, específico falando sobre esses potes, então vamos lá galera, é o pote 1, pote 2, que é o do Corinthians, então sempre ali, o segundo time vai ser sempre o Corinthians, é óbvio, né? Então, vamos trazer aí 3 possíveis grupos. O primeiro possível grupo é este aí, com Boca Juniors saindo do pote 1, Boca é claro, todo mundo sabe aí da Argentina, o Corinthians saindo do pote 2, o Sporting Cristal do Peru saindo do pote 3, e o Alans Red saindo do pote 4, o Alans Red que é da Bolívia. Um grupo desse jeito aí, né? Com o Sporting Cristal e Alans Red, o Boca todo mundo já conhece, né? Sabe da força que o Boca tem, independente do time, se o time tá bom ou não, é sempre difícil jogar lá na Bombonera. Eu acho que um grupo desse, o Corinthians se classificaria até com uma certa tranquilidade, né? Porque o Sporting Cristal do Peru, aliás, todos os times do Peru, né? Nunca foram um grande desafio para os times brasileiros. Esse Alans Red é um time novo, né? Um time que vem aparecendo aí, se eu não me engano, nas 3 últimas Libertadores. E deu um trabalhinho para o Internacional, na última Libertadores, se eu não me engano, lá na Bolívia. Eu acho que venceu lá na Bolívia. Então, esse time aí é o único aí, meio chatinho. Porque o Sporting Cristal eu acho que não seria um desafio para o Corinthians, e o Boca é o Boca, né? Então, ficaria ali o Corinthians e o Boca se classificando com uma certa tranquilidade num grupo desse aí. Que é, sim, um possível grupo que o Corinthians possa cair. Mas, claro, deixe a opinião de vocês aí nesse grupo. O Corinthians se classificaria com tranquilidade? Ou não? O segundo grupo é este aí. Já mudou lá, né? O Pote 1 seria o River Plate, não o Boca. River, claro, cabeça de chave, saindo do Pote 1. O Corinthians saindo do Pote 2. O Caracas, da Venezuela, saindo do Pote 3. E o Independiente Petroleiro saindo do Pote 4. O Independiente, que é da Bolívia também, né? O Pote 4 aí, dois bolivianos aí. Esse grupo aí, então, mais facilidade ainda. Não para se classificar em primeiro, né? Claro, por conta do River. Mas, para se classificar o River e o Corinthians num grupo desse, voariam, né? Os dois, com certeza, iriam brigar para ver quem ia ser o líder. E os dois iam voar alto aí. E, claro, se classificariam com facilidade. Essa é a minha opinião. Nesse grupo, mais fácil do que o grupo anterior. Esse aí, com River Plate, Corinthians, Caracas, da Venezuela, Independiente Petroleiro, da Bolívia. Mas, claro, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Esse grupo é mais fácil do que o primeiro grupo. Qual desses dois, Corinthians, teria mais facilidade? E o terceiro grupo, o terceiro possível grupo, é esse aí. Que esse aí é o grupo que aparece na capa, né? Com Boca Juniors, Corinthians, Tolima. É, aquele Tolima mesmo, de 2010. É o Tolima aí. E o Alan's Head, né? Da Bolívia. Tolima, que é da Colômbia, tá, galera? É, então, esse grupo aí, também. Então, ó, aqui a gente mostrou três possíveis grupos. E vocês viram que nos três possíveis grupos, é, o Corinthians não teria muita dificuldade para se classificar. Se vai ser em primeiro, seria, né? Hipoteticamente, em primeiro ou não. Então, claro, seria a briga ali com o Boca Juniors e com o River Plate, né? No outro exemplo. Mas, nenhum dos três traria muita, assim, dificuldade para o Corinthians se classificar, não. E, claro, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Então, é isso aí, galera. Desses três grupos aí, desses três possíveis, qual o Corinthians seria a mais dificuldade, mais facilidade? E, torcida corintiana, qual desses três vocês gostariam que fosse realmente, que aconteça, né, no sorteio, que o Corinthians caia? Qual desses três vocês iriam preferir para o Corinthians na Libertadores 2022? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!